Prepare-se para encarar um grande desafio, como você nunca assistiu antes. Rica Perrone te levará às profundezas do futebol raiz e apenas os mais preparados resistirão até o final. Seja forte e venha conosco encarar. Malásia Yoma Eu ainda não sei se é muito amor pelo futebol, muita foda do que fazer. Mas já que eu estou na Malásia e aqui não tem muita coisa para fazer, hoje à noite tem Malásia Yoma pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E eu vou nessa porra. Ah, eu vou. A Malásia perdeu 2x0 o jogo lá em Yoma. Então é bom ganhar se quiser passar para a próxima fase para chegar perto da Copa do Mundo. Portanto, é uma decisão. Se o povo malaio gosta de futebol, se vão no estádio, se estão nervosos com a vaga, se sonham com a vaga e chegam lá e não vai ter ninguém, não faço a menor ideia. Mas eu comprei ingresso e vou. E o ingresso custou 40 reais. É super jogo de seleção, hein? Tudo bem, é a seleção na Malásia, mas não é um jogo de seleção. Diretoria, essa nave aqui, ó, peguei o melhor Uber que tem aqui, que é Grabe. 40 reais, 20 e poucos quilômetros para ir até o estádio. Custa só 40 reais. Estou sentado na cadeira aqui, não dá para mostrar aqui cada noite, mas tipo cadeira de avião. Custa bizarro, bizarro. Quase noite. Praticamente uma vanca. E a gente está indo para o estádio nesse carro aqui. Aqui o Uber é extremamente barato. Ó, Malásia, olê, olê, olê. Eu não sei como é que canta aqui, mas estou torcendo. Chegamos no estádio, hein? Minha Malásia querida. Porra. Esquece a porra toda. Isso aqui, se isso aqui for no estádio, é que fodeu para nós lá no Brasil. Olha essa porra, meu. Está de sacanagem. Esse cara não sabe nem jogar bola que é um estádio desse. O que é que é isso? Isso é sacanagem. Olha a entradinha da criança. Estádio, um boutique, já li. Que loucura, hein? Que loucura, gente. Agora, eu não consigo saber o nível de fanatismo, porque eles não estão com a roupa, né? Tipo, eles não estão com a camisa, nem nada. As pessoas que estão em volta, que faltam, sei lá, uma hora e meia para o jogo. Eles estão, tipo, normal, entendeu? Deu roupa de normal. Não estou vendo muita gente com a camisa da Malásia, da seleção da Malásia e tal. Muita juventude, tipo, não é uma galera mais velha. E vamos ver como é que é entrado, portão, saída e tal. Mas o clima de jogo na cidade não era forte. Tipo assim, eu descobri que tinha o jogo porque eu sou um doente de futebol. Arrumei um jeito de comprar ingresso, me cadastrei na federação dos caras, como se eu fosse torcedor de um time lá e tal. É um puta do esquema. Botar passaporte e o caralho para comprar. E vim, né? Olha aqui, ó. Também visou um local fazendo reportagem. Para atrapalhar não vou, não, né? Isso é inconveniente. Já que é papinho, vamos vim direito, né? Cinco reais a faixinha para torcer para a Malásia. Já amarrei na testa. Somos todos malárias. E vamos quebrou. Agora a gente vai mostrar aquela entradinha, onde é que o pessoal passa. Tem lugar vendendo camisa, lanchinha. Aqui já camisas da seleção. Já o negócio mais focadinho. Talvez esteja indo para um setor onde seja mais raiz. Talvez. Sei lá. Camisas, ó. Seleção da Malásia. Provavelmente você nunca viste na sua vida, porque a Malásia dificilmente joga na elite, né? Então a gente nunca vê. Bandeiras, cornetinhas, etc. Tudo muito barato, tá? A faixinha que eu botei aqui na cabeça aqui está cinco mangos. Que são cinco reais. O dinheiro daqui é parecido com o nosso lá. Então, a entradinha é muito comum, muito parecida com a do Brasil. Ah, é limpinha, né, cara? Organizada e tal, as lojinhas. Falta um pernil? Falta um pernil. Olha isso aqui que loucura. Na entrada do estádio. Os caras jogam um monte de camisa de time do mundo inteiro. E os caras vão comprando. Dez reais, quinze reais. Mas eu acho que ele é pirata, não. Não, não é isso. Dez reais. Camisa da Juventus, da Roma. Não, não é? Imagina. Que loucura isso. Na frente do estádio. E foda-se. Gente, eu quero mostrar pra vocês a coisa mais surreal que eu já vi no estádio de futebol na minha vida. Isso aqui é na porta do estádio, ó. O jogo da seleção da Malásia. Na porta do estádio. Nego com o microfone falando. Nego se tapeando por causa de camisa. Você está vendo que isso aqui é um negócio de camiseta. Não, é um negócio de camiseta de time. Não, irmão. Você não está entendendo. São as réplicas mais perfeitas e bizarras que eu já vi na minha vida. Até os selos das réplicas são perfeitos. Tem Palmeiras. São Paulo. Vasco. O Botafogo. Seleção Brasileira. Todos os times de Chelsea. Todos os times do mundo que você imagina. A Bahia. Irmão. Qualquer time do mundo que você imaginar, eles têm aqui vendendo a camiseta. Não esquece, tem de todos os times brasileiros que você imagina. Seleção Brasileira, Botafogo, Palmeiras. Tem todo mundo. Só que eu segui. R$20,00. Qualquer camisa de clube do mundo. Na feira. De camisas de clube do mundo inteiro. R$20,00, meu irmão. R$20,00. Piratex, obviamente. Aqui o rapaz que está olhando do Flamengo. O que é esse Deus? Você está fulgando. A cara faz o mundo básico. Irmão, surreal isso aqui. Surreal. Vem, né, sabe? Eu não sei nem quem é esse cara que está narrando. Mas, carimado. Mais um manto sagrado. Normal, normal. É que mais tem, claro. Claro que é tudo pirata, né, gente. Mas, né? Pirata, mas vem com o selinho da knife, tá? Vem com o selinho da... Da parada lá. Knife, burro, palame. É tudo que você tem. Produto escusado, né? Irmão, tudo que é time que vocês imaginarem. Os caras vendem aqui numa puta de uma qualidade pirata, claro, mas muito bem feita por R$20,00. Boa cura, nunca vista, né? Entramos, mas tomaram meu vape. Chateado, tá? Bem chateado. Tem um lugar aqui para o pessoal rezar. O pessoal que é da religião, esse seu nome. Muçulmano. Tem um negócio ali para rezar dentro do estádio. Espetinho de gato. E etc, etc. Mas aí já dentro do estádio, onde já tomaram meu vapezinho aqui, que não pode. Não pode vape, carregador, porra nenhuma. Mas tá bom. Mais uma curiosidade inútil. Agora a gente já está dentro do estádio aqui, ó. Uma coquinha, R$12,00. Uma Coca-Cola, R$4,00. Tudo muito barato aqui. Não tem som. O jogo aqui não tem som. Então, não tem, assim, sabe? Aquele barulho de corneta, fogo, gente gritando. Ou uma música, as pessoas entrando, cantando. Não tem som. É um ambiente meio de Fórmula 1, assim, quase, sabe? Silencioso, a galera entrando numa boa e tal. Mas não é aquela atmosfera que a gente está acostumado com futebol. Mas está todo mundo nesse setor que eu vi, no setor aqui. Ah, está todo mundo com a camisa da seleção. Então, ao contrário do que eu mostrei no começo, aqui está a maior parte das pessoas que estão com a camisa da seleção. Se não estão com a camisa, estão com uma faixinha que custa R$5,00. Que a gente comprou também. Eu comprei minha faixinha, ó. Aqui, ó. Minha faixinha. Pendurar na testa a seleção da Malásia e tal. E é isso, cara. Todo mundo tem alguma coisinha da seleção da Malásia e tal, mas... O ambiente é muito diferente. Olha a comidinha de estádio deles. Vê se dá pra fazer isso. Você ganha? Você ganha? Tem coragem? Tá louco? Os caras fazem uma fininha aqui pra comprar o quê? Um frango milanês, pessoal. Solto. Pega o frango aí e leva. Quando ela forca tudo, leva até que ele pra casa. Isso tá quanto? Doze reais um frango milanês. É isso. É isso. O professor da Malá é lá tentando mandar a rola. Mas não tem gente pra continuar, gente. Olha, tem metade ali. Chega ali e não tem mais gente pra continuar. A manhã não vai. O pessoal organizadinha deles ali levanta e começa a mandar o pessoal de humana pra aquele lugar. O pessoal de humana ali, ó. Naquele cantinho ali de volta. Eu senti a falta de umas obscenidades, umas cenas lamentáveis, umas agressões gavetas. O pessoal tá desculhado. O pessoal deve ter o quê? As vinte, mil, pra mim. É um cálculo. Todos os dias que eu vi as pessoas ali, eles vão cantar. E a benção mesmo vai cantar. Meu Deus. O que atrapalha é a música dos caras, louco, gente. Olha lá, os caras batendo palminho igual a gente. Música, a entrada em campo, chique. A recontagem de torcedores no estádio. Depois de dez minutos do jogo, entrou muito mais. O que foi cortado, mas pelo menos esse anel aqui tá razoavelmente bem mais cheio do que tava quando começou o jogo. O pessoal não entra em cima da hora não. Eles entram depois da hora. No jogo eu não tenho palavras ainda pra descrever pra vocês. Tecnicamente, eu não sei o que o jogo é ruim, mas o mais impressionante é que não é uma questão técnica treinada. Porque todo jogador pode aprender a dar um passo, o lançamento, dá um passo treinado. A questão é falta de percepção, falta de noção. Eles fazem o próprio jogo, mas o jogo é tipo que erram. Eles não têm criatividade, os dois times, não é uma característica de um do... Mas aquela percepção de ser o que me dá a bola, e deixar passar por cara de trás, e fazer uma laça mais rápida e tal, eles não têm. É sempre a jogada mais óbvia e obviamente fica muito mais fácil marcar e já não tem a qualidade técnica. Somado a isso, o jogo fica puxado, puxado. Nunca mais eu vou falar a gente com o Brasil, eu não sei. A gente já arrumou o pera de que é o momento. A gente não é bom. É o momento 3 a 0. A tristeza do que se não está lá e do que é o momento. Eu tinha essa coisa a 0 lá no Rio, mano. Informamos que, após o gol de Oman, a presença do nosso querido Rika foi descoberta por torcedores malaios. Cientes de sua fama com a Ferrari e até Cristiano Ronaldo, o mesmo foi convidado a se retirar do estádio, antes que o clima piorasse. Mesmo assim, a tradição foi mantida. Placar final Malásia 0-2. Rika passa bem e já está em casa. Obrigado. Sucesso na Europa Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com o Superbet. Tchau. 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 Tchau.